Fala galera, e ontem no encerramento do Talking Dead, teve uma parte que foi muito legal também, que a gente já teve mais um Snack Peek em relação ao retorno da série principal de Talking Dead, que cara, 13 de fevereiro, marquem galera, 13 de fevereiro volta a série principal, o 11x9, então assim ó, vamos ver direto esse Snack Peek, que é diretamente para uma cena que começa a me deixar um pouco preocupado, tá? Que é em relação a Judith e a Grace. Bora lá ó, 1, 2, 3. É galera, vai ser uma baita sequência de ação que a gente vai ter, mas o que me deixa preocupado é muito assim, é caso a Grace seja o personagem que vai acabar tendo uma consequência maior, o personagem que acaba sendo mordido e tudo mais, sendo transformado, e acaba morrendo e sendo mais uma baixa, ainda mais para a Judith, tá? A Judith não tem o menor perigo de acontecer alguma coisa com ela nessa cena, a gente já viu no promo que teve, né? Lançado, cara, meses atrás ali, que tem uma cena dela do Rick Jr. correndo para receber o Daryl, quando o Daryl volta ali para a Alexandria, depois de tudo que acontece lá em Meridian, que a gente ainda vai ver, né? Acontecer no nono episódio aqui também nesse retorno. Então com a Judith não vai acontecer nada de gravidade, mas essa gravidade a gente tá falando em relação à parte física dela. Ela perder mais alguém, eu acho algo grave também. A série, ela fez essa aproximação em relação também a Judith e a Grace cada vez mais forte, tendo esse elo cada vez mais desenvolvido entre elas também. Caso isso aconteça, vai ser mais uma perda que a Judith vai ter também de proximidade dela, sem falar do Aaron, né? O Aaron é outro personagem que tá lá, teoricamente, né? Cuidando por causa de tudo que tá acontecendo em relação aos muros e se aquele apito ali que a Grace tá executando é realmente pra chamar a atenção de quem está fora, não só naquele momento ali dos zumbis e que aquela janela quebrada realmente pode ser a salvação, tomara que isso aconteça a tempo pra que não tenham essas consequências primeiramente ali pra Judith e depois pro Aaron. E por que que eu chego até a botar, cara, nessa hora de importância, assim? Porque a Judith é um personagem extremamente importante pra esse futuro, por completo da série principal também, e um personagem, sem querer falar nada, cara, mais assim, mas é um personagem extremamente querido pros fãs também, assim. É o personagem que vai levar essa parte do Grimes dentro da série principal. Ah, mas talvez a gente tenha um retorno do Rick pro final. Cara, isso tá muito distante, isso é algo extremamente teorizado e tudo mais, então assim, quem realmente está levando a parte Grimes dentro da série principal é a Judith, então assim, a consequência pra ela, não sendo física, mas sendo de perda da Grace também é algo assim que podem trazer mudanças também ainda mais fortes pro personagem dela também, tá? Mas, vamos ver, cara, tá chegando perto, assim, ó, 13 de fevereiro, a gente já vai ter o retorno da série principal. Eu acho muito que, a partir de agora, novos anúncios vão começar a aquecer ainda mais pra essa estreia, pra esse retorno da série principal. Daqui a pouco sai um treino completo também, daqui a pouco sai uma sinopse já completa da segunda parte também, daqui a pouco sai fotos. Cara, vai ter aí muita, mas muita coisa assim. Então, galera, coloca nos comentários o que acharam desse like pic, coloca nos comentários o que acha que vai acontecer aqui com a Judith e com a Grace, será que elas serão salvas, será que não serão salvas, o que acha que vai acontecer. E não esqueça daquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!